Salve família, como é que vocês estão? Bem-vindo a Salmoner's Rift Vou jogar um novinho pra galera Ativar o mic deles aqui, tamo junto Deixa o like, se inscreve e dale 30 segundos para a liberação das trombas Tá melhor E aí guys, bora Gente, esse Esse é a Zé muito engraçado Olha ele dançando É muito viadinho Ah, eu vim de primeiro ataque Puta que pariu Dá pra vim de cometa Gente, ele é muito viadinho Olha essa dancinha dele Nossa Nossa Oi Tô olhando pra mim Tão aqui? Olha pra mim Tô olhando Ah Era isso que eu queria mostrar Olha pra mim Tá olhando? Tô Eu tenho dois com o dele E esse Twitch Cansado Twisted Twisted? Como ele chama? Twisted Face Um Grave de morte É um TE O carinho das cartas Poxa, ele é suporte? Tá falido Grave? Olha lá O cara Vim de aprimoramento Ficava demais Do meu coração Já era Já era Vamos Cercando Ainda Carada Esse cara Vim aqui Ele é bom Que tá jogando contra nós Nath Ele é bom Cuidado Hum Tá vendo? Pega Pega Hum Vem Hum Queridão Foi o post Foi o post Pra quem duvidou Nem por um dia A gente ficar ruim Assim Descendo como online Cuidado amigo Recuai Poxa Recuado A Catarina Me chama de script Eu tava vindo Me chama de script Ai 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 A mano? O que que ela falou? É estranho Me chama de script O que que é isso? Então você mata Hum Acho que tu morreu Parado Nath Ah, matei Cobrei 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 Paralho Tu vai matar ele Nath Um cadavinho Olha Nossa Ai Quase Cara Se eu chego nele Eu mato ele Puta que parado Nossa Já tô vendo Que eu vou te ultar Pra caralho Essa Catarina Ah, é só você farmar Depois você Eu traguei o copo de Não Consegui pegar aquele De volta aqui Eu vi Boa Tá me aqui Tá me aqui Gente Poxa Caceta Vem aqui no drag Guys Tá subindo Tô subindo Dá pra vocês fazer só vocês dois Aí o drag É assim Ah, ele tá subindo Ai Atrás de vocês Atrás, atrás de vocês Eu não Só sai Tá, você sai por cima Sai por cima Ah, a Bel Vente tá aqui, ó A Bel Vente tá ali, ó Eu vou precisar ir base, viu Tá me atrasando A Bel Vente é bom Lúcio vai base Cuidado Nath Só segura aí Enquanto eu vou lá Cuidado que a Bel Vente tá por aí Dá bem que amanhã Ei, vambora assistir filme amanhã Tô precisando de terminar aquela garrafa Que eu tava tomando Ai, eu anendo Depende muito Muito demais Ô, gente, vai lançar a Tó Vamos assistir a Tó Bora Ah, mas é aquele programinha Que eu usei lá da última vez Mas não tem Tó Ainda não Não, não, não tá tomando Ah Ah, não Ah, tá, né Acho que eu vou Tentar ir no cinema Pra ir dormir lá Se eu acho Ó, se os meninos forem Agora Eu tô indo mais Eu tô indo mais Eu tô indo de vida Pô, esse é o encargado Olha lá, olha lá A Catarina acha que eu tô de script A Catarina A Catarina acha que eu tô de script É muito estranho Parece que o cara era o Matrix Assim É muito pra gente saber Por que eu tô falando Que você tá estranho Eu não tô entendendo nada Porque eu tô acertando Todos os Q nela Maralho Entendeu? Tô acertando Todos os Q nela Opa Cara, se tu Tá roubado Quem inventou isso aí Quando for segurar ele Nath, que o avisa Que eu consigo Eu não consigo te avisar, viu É muito espontâneo Então bora, vem Se você for o aviso De não dar certo Vou ficar com a cara De um tamanho Eu vou ficar segurando o mano aqui Pra me dar Se quiser colar aqui Daria bom Quem? Eu vou Você foi pra onde? Se você estonasse Eu tava Vai te dar uma Ah, tá Bora, vai, vai Oh, só Tom, tom cuidado aí Tom cuidado aí Luiz Ai, o Qatarina aqui? Ah, atrás de vocês Tem um Warn? Não Uma Qatarina Qatarina Aqui, mano Tá armando Cuidado que esse troço dele Ele volta Viu, Nath? Daí, ó Não dá, não Tem um Warn? Tem um Warn? Tem um Warn? Cuidado, véi Morreu Vem, vem, ajuda aqui Eu vou morrer Eu não consigo te ajudar Vou fazer o que? Segura Eu já tenho Warn? Tem que tomar cuidado Ah, vamos ver se você Enquanto tem Warn? Será que dá pra matar ele? Dá não? Tô sem Warn? Tá bom Tá bom Tá bom Essa praia é onde Que vocês nem me convidam Ah, vocês Eu não vou nem responder Esse povo Que dano Ai Que isso Eita, ele luto Ele não tá aqui não Viu? Não Ele tá aí perto Em vocês No mid Ele vai pegar pra vocês Eu tô sem Warn? Eu tô sem Warn Cuidado aí Você se prepara pro ver aí Sim, vou subir e venho Ah, isso é mentira Se tu quiser vir Se tu quiser vir Eu tô aqui Eu tô aqui Tô aqui já Tô aqui já Eu desceu Foi muito cedo Foi muito cedo A Belbete atrás Belbete atrás Eu tô sem ult Eu tô sem ult Eu preciso de um pinguim pra ult Só uma cura Cuidado Eles estão atrás Eu tô longe Não Boa, mano Linda bola Linda bola Puxa Então puxa ela O drag Ah, perfeito Então Tem nem vergonha na cara Pega na fórmula Você pegou tudo Você tá com a vida cheia Tudo não Eu te dei Ah, não Maravilha 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 Se pegar aqui Eu já vou tudo Sai do bot aí Sai do bot aí Sai do bot aí Catarina Catarina tá aí Catarina tá aí Caraca, nem precisou Não, cara Nossa Nossa, achei Tá bem Falada Por isso que eu peguei Eu vou tentar colar Saíram, hein Vai subir Só segurar o ele Tá indo não Ele tá aqui no mato Ele tá aqui no mato Vou tentar chegar Vou tentar chegar aí Ó Poxa Claro Caraca Pode continuar Pode continuar Pode continuar Pode continuar Boa 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 Aí, tem ult? É isso Boa Boa Carado Carado Você tem que Tenta acertar um predict Amigo Mas solta Solta aí Pra você ganhar barricada Pra você Lida na direção Você tenta acertar o predict Eu vou base, viu Cuidado É, tá subindo A Catarina tá descendo aí também Barra isso aí E volta a base Vou voltar a base também Prolo Rápido É como ele tá ajudando Sim Não dá 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 Pega Os bonecos Tomam 90% de dano a menos Tô só de longe Vai tirar a meia da boneca Ou Meu time nem precisa de mim Que ruim Eu peço um pouco E ainda se forçava a matar Ah, gente O.K Caga, vencei joga hein A Grita aqui oh nozinho nozinho se tu tiver botar uma margem vai chorar ela vai começar a chorar vai baixar uma torre foi destruída não tem o vecinho só sai amig amig uai capé já vamos pressionar ele vamos bater ele não tá aqui viu essa viu que foi rolada, ela foi rolada Essa mulher foi rolada em todos os níveis possíveis. Essa mulher foi rolada em todos os níveis possíveis. Sim, arranca a gente aqui antes. A gente vai puxar. Cuidado, TF vai subir, vai por uma wide. Essa mulher foi rolada. Essa mulher foi rolada. Se quiser virar nele, é o meu. Você mata, você mata. Pode ir, pode ir. Tá bom, tá bom. Só desce pro dragão. Tem outro amigo aí, outra lá. Não, não tô não. Ó, 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 ó. Ela tá doida, ela tá doida, ela tá doida. Eu deixei pra você, poxa. Vamos mudar, dá pra fazer? Tá, tá descendo. Ficou senão. Descendo. Alas cair município. iresta o Wooooble. Ó, direto do general. Tá, tô subindo aí também, subindo também. Só não usa o posto. Nath, olha isso aqui. Um aliado foi eliminado. Caraca, levou. É, olha aí. Quer dizer. Vale. Boa. Nem precisa ir o Tano. Tem que ter uma látua, hein? Now... Sam. Oh cara... Cabe... Tava o banho vento Os olhos dela refletiam, sem a minha crueldade. Tá com cara de FF isso aqui. Ah, morri. Vai Nath, vai Nath, bate, bate, bate. Chego, mas demora um pouco. Tô aqui, se eu cozinhar. Não, não, século, século, século. Tem 50 nele aqui. Não corre sem bater não, amigo. Você corre, você tá tomando, mas você vai batendo, entendeu? Então você só anda. Bora, 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 bora pra cima, bora pra cima. Eles tão subindo. Não, eles tão levando o bloco. Meu Deus do céu. Que catarina horrível. Eles tão no meio ali, galera. Eles tão no bot, mas que... Leva, 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 leva. Lá você pode fugir da escuridão. Lá você pode fugir da escuridão. Lá você vai só escritura, sem ação que ele destruiu, matou. Lá você. Lá você. Errei minha ult. Ai, eu ri. Pegou, não da frente, mas não pegou nenhum. Meu Deus da frente. Meu ult de trás, mas não da frente. Cadê do céu, Max? Pegou nenhum. Boa! Boa galera! Agora é puxar aquela torre do mid? Só falta torre do mid? Não, já caiu. Não, falta torre do top. Bora no top, vou subir pro top, pra levar. Vou armar um pouco aqui e vou botar o topside. Dá pra vir pro topside, dá pra vir pro site também. Então vamos, bora. Agora eu escutei. Larré. Oi? Uhum. Vou levar mais um pouco o bot. Cuidado, você é... É, merece sair daí, tá Lúcia. Deixa eu ir no top ali. O Warn tá aqui. A Catarina tá aqui, ó. A Catarina tá aqui, ó. A Catarina, o Carinha também tá aqui. Eles tão todos aqui embaixo no bot. Uhum. A Catarina, ela subiu pro mid. Mas agora voçamos juntos. Mas acho que a gente consegue de boa aqui também, posso? Uhum. Eles saíram do bot, consta que eles tão subindo pro mid. A gente tá descendo rapidinho. Vamos tentar puxar aqui. Eu acho que você aguenta, não aguenta Rodrigo aí? Não, já levamos aqui já. Que choque. É, já levamos aqui já. Boa. Vamos. O Caixa está descendo. O Caixa tá descendo. Segura isso com uma ingenuaria aí. Ó. Metou, o abate. Jeza! Me gana a puta. Acredito. Cuidado com a Belvete! É um dragão? Não, tá bem ali. Olha... É o Nath com 20. Ah, ela usou a skill. Eu matava ela. Ela usou a skill. É o top, é o top. A gente tava tentando levar até um do top. Mano, se tinha duas pessoas no top, era só guivar, mano. A gente tem três dragões na frente, tá ligado? Ela não precisava de morrer assim, não. Ah, não. Você consegue matar, você consegue matar. Você consegue matar. O Tom, tem o TNT? Nice! Boa! Como é que eu não pede passar? Bate tudo a tender. Boa. Tudo novo. Boa! 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 Tem que ficar no meio agora. Tem que ficar saindo, tem que ficar no meio. Meio! Eu vou, eu já tô indo. Respira. Poxa, morri por esse Kray. Ah, ele tá com pouca vida assim, em aspas. Mas ele recupera muito. Aí. Nice, eu não acredito. Aqui, Lucio. Tão cuidado aqui, ó. Tão cuidado, tá mudando. Tão cuidado. Tão cuidado. Eles estão. A gente vai ver. Cara, vem com tranquilidade danada pela jungle. Tentar limpar isso. Depois. Vai ter fight no limite. Pode ir atrás da gente, ó. Atrás, atrás. Sai. Boa, Lucio. Tão no KSV. Não, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu não ia matar, né? Vai, cara. Vai, cara. Só fecha, só fecha ele aí, Night. Vai demais. Vamos. Atrás, atrás, atrás. Vamos. Vamos, vamos. O Belvert vai querer pegar. Tem que dar um verdadeiro, velho. Tá vendo? Quem? Tem que dar um verdadeiro, velho. Tem né? Espanha? Não tem que dar um verdadeiro. Quem? Ele tem que dar um verdadeiro. Eles estão ali atrás, eles estão atrás. Eu tô acompanhando. É só virar velho, qualquer coisa é só virar neles, ó, calma aí, segura, ó, se liga, se liga, se liga Calma, aguenta aí, aguenta aí que eu vou estourar ela, ok, eles nem vão vir, eles nem vão vir Não sei nem como ele está aqui, é melhor a gente sair daqui, agora é focar, puxar lane Agora que a gente está de baron, sem forçar muita luta, vamos só avançar as lane aí, espalha aí, vamos avançar lane Pega a redline Acho que é melhor o CPF Ah velho Eu estou com a visão bem aqui, Nath, pode ir para mim Tem visão aqui Eu estou com o Champita pensando que estava falando com o Nath Pode levar aqui Estou descendo, estou descendo É só focar na porra que dá para levar, dá para levar Dá para levar Ops merda O que foi isso? Elos, morre Morreu ele, não, eles morreram Ah, vamos com ele O que foi isso? O que foi isso? Ah não, acho que tá aqui quem tem que Ele não falava nem O que foi isso? O que foi isso? O negócio é bot mesmo O negócio é bot mesmo O negócio é bot mesmo Ah merda Morri Bora, bora, bora Ai, saúde O mesmo escritório Tá, vamos matar a Bela e levar o bot Bora continuar bot Ah, já tirei o arco escudo moral dela aí Eu vou levar a mid, porque a mid tá... os meninos ali tão levando Ancião já nasceu Ah, leva aqui, bora, 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 bora Tem dragão 17 Já tô aqui pro drag Ah, eu dei mole, vou precisar voltar a base, mas tá bom Coloca uma margem dentro do pitch aí, ou não, tipo, o Luís da PP, qualquer coisa Já tem um atrás daqui Sim Ah, beleza, toma Pode dar... não, não, a Bela tá vindo só Só com uma vez Só com uma vez Só com uma vez Só com uma vez No trabalho a gente passa a luta Só se eu não morrer no mid aí, Luís Só com uma vez Eu tô tentando, não morrer no mid Não, tá bom Então nós morremos Não, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Bora... vamos fazer o seguinte, velho Ah, bora passar o look no 20 mesmo Mais 4 Bora Loucura, loucura, loucura O cara tá aqui ó Atrás de vocês Só com uma vez 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 Vou ajudar a botar Vem, vem que tem É Bora Sei lá, velho Bora roubar a jungle aí dos caras aí Ah, ui Fiquei de uma vez Fiquei de uma vez Tinha de ter puxado alguma coisa É, não tem que ter frac não, tá Tem que ter frac não, velho Poxa, mas a gente tá facial E não vamos forçar nada A gente já abriu A gente já abriu o inimidor, né velho O que a gente queria fazer, a gente já fez Dá pra te arredar o Baron Que a gente já todo arredado Vou avançar o top aqui Acho que ele vai nascer agora, né 49 segundos É um granelos Vou atrapalhar o Baron Os 3 10 Angíl 10 10 10 10 10 10 10 Ai ta mesmo Vai atras, atras, atras Mata, mata Eu não morri Do gelo Estara com a véu Ai, nice Ai, gente, nem precisa de barulho Só puxar o vídeo Só puxar o vídeo Só puxar o vídeo Pode puxar pra cima o vídeo Tchau Tchau Bom, depois tu fala que qualquer coisa A gente podia ir no médico, tu fala Tanto eu, quando você ganha, que bonitava no carro Tanto eu, quando você ganha, que bonitava no carro Tanto eu, quando você ganha, que bonitava no carro GG, GG É É GG É É GG É É Pô Pô Pô